Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, acho que eu vou dar uma empolgada nesse vídeo, vou me permitir dar uma viajada, dar uma empolgada e tudo mais. Cara, eu tava pensando aqui, Santos Abner, Kelvin, Thiago Eliano e Pedro Henrique. Ou Santos Kelvin, Thiago Eliano e Pedro Henrique e Abner. Essa é a atual defesa do Atlético, né? A defesa titular, Jonathan não tá mais no clube e tudo mais. São esses jogadores que compõem nossa linha defensiva. Já falei, tô empolgado, tô com um astral lá pra cima pra fazer esse vídeo. Velho, perguntando com sinceridade pra vocês. Não dá pra falar que o Atlético tem a melhor defesa do Brasil, não? Sério mesmo? Não dá não? É muita viagem? É sonhar muito? É empolgar muito? Porque, pô, vamos ser sinceros, é uma defesa que tem um potencial de crescimento absurdo ainda. Apesar dos jogos sem ficar tomando gol, foi um dos times com mais crunch hits no campeonato. Uma das melhores defesas do campeonato brasileiro. Mesmo com aquele primeiro turno patético. Mas vamos lá. Kelvin, Pedro Henrique e Abner tem um potencial gigantesco ainda. Santos e Thiago Eliano são líderes, são exemplos. São jogadores de nível de seleção brasileira. Mesmo o Thiago Eliano não sendo convocado. E a gente vai falar especificamente de cada um ainda. Mas, cara, tem outra defesa no Brasil que tenha tanto poder? Acho que a defesa do Atlético tem muito poder concentrado. É muito legal de se ver. E eu vou provocar vocês a gente pensar sobre isso. Mas antes vou pedir aquilo. Vocês acharam que eu esqueci, mas não vou esquecer não. Deixa like, por favor. Ajuda a gente compartilhando o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa essa moralzinha com a gente. Que, porra, a gente tá lutando muito pra chegar aos 10 mil inscritos. Então, conto com a ajuda de vocês. Mas vamos começar do começo? Vamos começar do cara que nos salva bastante. Vem nos salvando há temporadas. Que é o tal do Santos, né? Cara, vamos lá. Goleiros que hoje competem com o Santos como o melhor do Brasil. Eu nem vou falar da trajetória do Santos. Da influência que o Santos teve nas últimas grandes campanhas do Atlético. Enfim, nos jogos decisivos que ele pegou pênalti. Tanto nas competições de mata-mata que o Atlético ganhou. Quanto o Brasileirão do ano passado. Isso ninguém precisa falar que todo mundo lembra. O Santos é um goleiro mega decisivo. Mega decisivo. Mas vamos lá. Goleiros do nível no Santos no futebol brasileiro. Você tem o Everton muito bem. O Thiago Volpi que oscila a absurdos. Apesar do Santos ter oscilado ano passado. Tem a garotada do Santos ali. João e João Paulo. Mas acho que nem ela do nível do Santos, obviamente. Cássio. Em um momento de queda na carreira. A gente vê aí quantos jogos o Cássio acaba tomando gols bobos. No Rio de Janeiro. Hugo Neneca, Diego Alves. O resto. Você tem o Gatito ainda lá. Mas não joga no Nordeste também. Apesar do bom ano passado. Do Felipe Alves também não conseguiu manter o nível. Os goleiros do Bahia são bem fraquinhos. O Luan Poli. Acho que um goleiro mais ou menos. Vanderlei no Grêmio. E o Lomba no Inter. Então, cara. Citando assim. A gente já vai ver naturalmente. O Santos ultrapassando vários e vários e vários e vários nomes. Sabe? Então, acho que hoje o grande rival do Santos. Para melhor goleiro do Brasil. É o antigo companheiro do Santos. Que é o Everton do Palmeiras. Que vive uma fase realmente sensacional. Mas, cara. Foi o que eu falei. Influência no clube. Histórico no clube. Idolatria. Pô. Goleiro de seleção brasileira. Potencial debaixo das traves. Precisa melhor só a saída de bola? Precisa muito. Isso aí precisa. Um absurdo. Como sai mal com os pés do Santos. Mas, debaixo das traves. Se garante. Se garante bastante. Então, não acho. Não acho que o Atlético tenha muitos problemas no gol, não. Ainda tem o Bento na reserva. Ainda tem o Jean André na reserva. Então, não vou falar só do time titular, não, cara. A gente tem um goleiro muito bom. Tem dois reservas ali. Que, pô. Seguram a onda tranquilamente. O Bento fez partidas maravilhosas. Contra um River na Libertadores. Não foi qualquer jogo. Então, acho que merece ser valorizado também. E o Jean André é um goleiro que sempre passou muita confiança. Menos quando ele bicou uma bola na cabeça do árbitro. Mas, vamos voltar para a linha defensiva titular, né? Que chegou a hora de falar do Kelvin. Véião, tem jeito. Não tem jeito. Chegou a hora de ser titular, pô. Sabe quando a oportunidade bate na sua porta? Chegou a oportunidade do Kelvin, pô. Não tem como a gente adiar mais ainda essa titularidade. Sério. O Kelvin foi um jogador que se destacou no Campeonato Paranaense de 2019. Acabou batendo o pênalti do título. Se classificou na Copa do Brasil de 2019. E ali, assumindo numa reta final. Indo super bem. Vários bons jogos na reta final do Campeonato Brasileiro. Teve sua oscilação em 2020. Cometeu alguns erros fora dos gramados. Isso a gente não pode esconder da torcida. O Kelvin deu os seus vacilos mesmo. Cara, mas desde o jogo contra o Bragantino. No segundo turno. Que eu acho que é um ponto marcante. Pro Kelvin. É o velho. O cara é competitivo. O cara vai bem na defesa. O cara chega bem no ataque. O cara participa de lance de gol. O cara finaliza. O cara desarma. Sabe? Tiveram alguns lances que o atacante chegava livre. E o Kelvin lambava a bola. Então, a falta de sustentação defensiva. E de presença ofensiva. Que eram pontos que reclamavam do Kelvin. Às vezes ele não apoiava tanto. Muito pelo contrário. Cresceu bastante. Às vezes vem pelo meio. Às vezes vem pelo lado. Sabe? Então, acho que o Kelvin fez uma reta final de temporada bem boa. Uma reta final de temporada que credencia a gente a realmente sonhar. Porra, meu menino. Chegou o seu momento. E o clube não renovou com o Jonathan, né? Sabendo que o clube está proibido de contratar. O clube não renova com o Jonathan. É uma clara demonstração que o clube enxerga que, porra. É nóis, Kelvin. Vamos lá. Vamos fazer a sua história aqui. A gente confia em você. Já tem proposta de fora do país. Não é sondagem. Teve proposta pelo Kelvin. Então, acho que é um jogador que vai render muito tecnicamente. Mas, pela qualidade e pela dificuldade de se achar um lateral direito no futebol brasileiro. Bota o Kelvin ali muito bem cotado. Rapaziada. Seguinte. Vamos valorizar nossos jovens. Ontem teve gente lá no grupo pedindo a volta do Madson. Você jura que vocês preferem tirar minutos do Kelvin pra dar minutos pro Madson? Pelo amor de Deus. Zaga. A zaga dá até um... Porra, abre um sorriso pra se falar dessa zaga. Tiago Heleno e Pedro Henrique. A gente não sabia quem ia substituir o bambu que começou a temporada passada como esse companheiro do Tiago Heleno na zaga. Lucas Halter chegou a toalí. Felipe Aguilar chegou a toalí. Até mesmo Zé Ivaldo chegou a toalí. Mas foi o Pedro Henrique que se consolidou. O Tiago Heleno sendo o líder defensivo. O Pedro Henrique compondo muito bem. O Pedro Henrique tendo uma qualidade de passe curto, melhor, quebrando linhas. O Tiago Heleno vindo com o seu passe por cima. Os dois lideraram basicamente o campeonato inteiro. As notas do Sofascore. Protegem bem a área. Conseguem acompanhar bem o atacante. Tem um entrosamento muito legal de... Porra, beleza. O cara não vai chegar. Então eu vou lá cobrir ele. A cobertura do Tiago Heleno e a cobertura do Pedro Henrique é algo que precisa ser elogiado. É entrosamento. Os dois se entendem muito bem. E vamos falar de duplas de zaga no futebol brasileiro? Você tem o Gustavo Gomes, mas tem o Luan, que não é tão confiável. Você tem um Cuesta com o Moledo já numa reta final de carreira, se machucando bastante. Aí tem o Lucas Ribeiro, que tem muito potencial, mas ainda acha um zagueiro pior que o Pedro Henrique. Zé Gabriel. Então acho melhor que a do Inter. Jeromel e Kahneman não é mais aquela dupla de zaga. Lucas Veríssimo deixou o Luan Pérez, então só ficou uma parte. O Willian Arão teve que ir para a zaga do Flamengo. Então é difícil, velho. É difícil achar uma dupla de zaga com tanto entrosamento e com tanta qualidade. Sempre lembrando. Acho o Tiago Heleno, se não é o melhor, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Sem a menor dúvida. E para terminar, acho que a cereja do bolo, nosso grande jogador dessa linha defensiva, Abner Vinícius. Um talento. Um craque. Um camisa 10 jogando ali pela lateral esquerda. É muito talentoso o bichinho. É muito talentoso o bichinho. Alguns estudos recentes botaram ele como um dos melhores do mundo ali na idade dele, na posição. Então até defendo o Abner subir e ir para o meio campo. Tem muita qualidade, cara. Muita qualidade de passe. Conseguem arranjar espaço. Conseguem arranjar soluções que poucos conseguem. Então, sei lá. Acho que não tem ninguém parecido com o Abner. Talvez o Vinha do Palmeiras tenha um nível parecido. Não acho que o Arana chegue nem perto. Então, vejo ele também como um dos melhores do Brasil. E, cara, o que eu posso falar para vocês é não estou completamente empolgado com a zaga. Eu só estou falando da realidade. Só estou falando da realidade de uma zaga que ficou vários e vários, mais de 13 jogos, se eu não me engano. Eu não sei se eu fregou no campeonato passado. Deu uma sustentação para a gente reagir, sabe? Se não fosse a defesa parar de tomar gols. Eu não sei se a produção ofensiva bancaria o ataque. Então, tenho muita esperança nesse ano, cara. Tenho muita esperança nesse ano. Acho um coletivo mais inteiro. Acho um time mais inteiro. Acho que o Atlético conseguiu elevar seu patamar, evoluindo o potencial de vários jogadores. Não só na defesa. Mas Pedro Henrique melhorou muito. O Abner melhorou absurdos. O Kelvin melhorou muito. O Richard melhorou muito. O Carlos Eduardo melhorou muito. O Carlezinho melhorou muito. Então, vejo um Atlético mais pronto. Um Atlético mais maduro para a temporada. Mas isso tem que começar lá atrás com a defesa. E eu vejo a defesa do Atlético hoje vivendo um grande momento. Com jogadores frequentando ali a elite do futebol brasileiro. Talvez tenha um menos hype. Talvez tenha um menos nome. Mas menos qualidade. Acho que não. Mas é isso, rapaziada. Eu queria destacar essa defesa do Atlético. Titular com excelentes reservas. Como eu falei, no gol tem boas reservas. Na zaga tem boas reservas. Na lateral esquerda tem boas reservas. Faltou um nome ali para a lateral direita. Mas... Enfim. Enfim. É isso. Tamo juntas, viu?